Assaltante do ônibus, ele morreu sufocado por PMs dentro da viatura policial. As balas que mataram a refém foram disparadas pelo ladrão, um sobrevivente da chacina da Candelária. Garotinho demite o comandante da PM. Os soldados acusados de assassinar o sequestrador são presos. Fernando Henrique se diz deprimido com a violência e a incapacidade da polícia do Rio. Pita está de volta à Prefeitura de São Paulo. A tragédia do assalto com sequestro e mortes num ônibus do Rio. O repórter Fernando César traz as últimas informações ao vivo sobre o caso. Boa noite, Fernando. Boa noite, Boris. O que nós encontramos aqui na rua Jardim Botânico é o seguinte quadro. Homenagens em forma de flores à professora, cartazes criticando a ação da polícia e moradores, tanto aqui do Jardim Botânico quanto da favela da Rocinha, onde a professora morava. A perícia confirmou que os dois tiros que mataram a professora Geiza foram disparados do revólver do assaltante. Outros dois tiros que atingiram a professora saíram da submetralhadora do policial. Segundo aí do laudo, o assaltante foi morto por asfixia mecânica. Os cinco policiais que estavam no carro, que levou o bandido até o hospital, estão presos. O Ministério Público está acompanhando de perto as investigações. A promotora Luciana Silveira já determinou a apreensão deste carro da polícia. O Ministério Público não quer que os dois corpos sejam liberados até que todas as dúvidas sejam esclarecidas. E segundo a advogada Cristina Leonardo, o assaltante morto era um dos sobreviventes da chacina da Candelária. A tragédia da linha 174 provocou mais uma crise na área de segurança do governador Antônio Garotinho. O comandante da polícia militar foi exonerado. Outras informações ainda nesta edição. Na saída do ônibus, a refém, grávida de dois meses, foi atingida por disparos. O marido desesperado acompanhou o socorro à mulher, mas ela morreu na ambulância dos bombeiros. Hoje pela manhã, o cenário da violência amanheceu coberto por um buquê de flores. Geísa Gonçalves morava na favela da Rocinha, onde também trabalhava neste centro comunitário para crianças carentes. Aqui, ela ensinava aos alunos um ofício para que eles tivessem um futuro melhor. A professora chegou do Ceará há cinco anos e ganhava a vida dando aulas de artesanato para cerca de 200 crianças. O centro comunitário fechou em sinal de luto. Eu fiquei desesperada, eu fiquei apavorada. Eu vi na televisão, quando ela colocou o rosto na janela do ônibus, entrando em desespero, que aquele bandido pegou ela. A estudante Janaína Santos Lopes, sobrevivente do sequestro no ônibus do Rio, chegou hoje a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para visitar os pais. Ela tem 23 anos e estuda administração na PUC do Rio. Ontem, quando tudo acabou, a universitária ligou da delegacia para a família e tranquilizou o pai, contando o que tinha acontecido. Ficou apontou. Recebida como refém, Janaína tinha ordens diferentes do bandido. Fingir que morreria. Ele mandou que ela se abaixasse e deu um tiro. Ele tirou no meu pé, bem pertinho do meu pé. Daí ele pediu para ficar quieto, assim, e daí levou todo mundo para o fundo do ônibus. Por mais de uma hora, até o desfecho de tudo, ela ficou deitada no chão do ônibus, fingindo que estava morta. Medo, eu achei que eu ia morrer. Você achou que ia morrer, pelo que ele falou? Achei, achei que ele ia me matar. Hoje, Janaína chegou pouco antes das 5 da tarde ao aeroporto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde foi recebida pelo pai, o corretor de também ao sequestro do ônibus. A refém não sabe se vai continuar morando no Rio. Eu vim visitar minha família e, quem sabe, no domingo voltar para acabar a faculdade. Ela tem provas na segunda-feira e as férias dela... ...visou o país. Vamos rever o assalto, que terminou em tragédia no Jardim Botânico. O sequestro começou por volta das 2h30 da tarde, quando o ônibus foi interceptado pela polícia na rua Jardim Botânico. Ao se ver cercado, o assaltante, Sandro do Nascimento, de 22 anos, saca um revólver 38 e domina os ocupantes do ônibus. Alguns passageiros e o motorista aproveitam para fugir. Pulei pela janela do motorista mesmo, pulei para a rua e procurei me afastar do ônibus. Cerca de 10 pessoas permanecem como reféns. Uma delas é segura pelo pescoço e tem uma arma apontada para a sua cabeça. Começa uma longa negociação com o assaltante, que aparenta estar drogado. Das janelas, moradores observam, assustados. Por volta das 3h30 da tarde, o assaltante atira contra o parabrisas do ônibus para impedir a aproximação de policiais. 4h da tarde. Depois de libertar o primeiro refém, o assaltante obriga Janaína Lopes Neves a escrever uma mensagem no vidro. Dizia que se até às 6h da tarde ele não fosse atendido, iria matar todos os reféns. 4h30, o pedreiro Carlos Leite Faria é libertado e sai pela janela. 10h para as 5h. O comandante do batalhão de operações especiais entrega um telefone celular para o bandido, que irritado joga o aparelho no chão e faz novas ameaças. 5h20, mais uma refém é libertada. 6h da noite. Aumenta a tensão. Com uma refém no colo, o bandido tenta arrancar com o ônibus, mas a polícia impede a saída. Atiradores de elite ameaçam invadir o ônibus. O assaltante abre um extintor de incêndio para dificultar a visibilidade dos atiradores. 10h para as 7h. Depois de libertar um deficiente físico, o assaltante deixa o ônibus usando o geisa firmo Gonçalves como escudo. Um policial observa a saída, enquanto o outro se aproxima e tenta surpreender o bandido. A refém baleada é levada para a ambulância, enquanto o bandido é colocado dentro de um carro da polícia. O assaltante Sandro do Nascimento tinha 22 anos e várias passagens pela polícia. Ele respondia por furto, assalto à mão armada e tráfico de drogas. Segundo a advogada Cristina Leonardo, Sandro era um dos sobreviventes da chacina da Candelária, ocorrida em 93. Na época, oito meninos de rua foram mortos por policiais. Ficar como refém sob a mira de assaltantes com a vida dependendo de uma ação eficiente da polícia. Uma situação que tem se repetido com desfecho imprevisível. Março de 90. Dois assaltantes invadem uma casa em São Paulo que logo é cercada pela polícia. O assaltante Gilberto Palhares leva a professora Adriana Carinja até a janela para negociar. O cabo PM Marco Antônio Furlan, atirador de elite, acertou a cabeça do assaltante. Mas a bala também atingiu a Adriana, que morreu em seguida. Furlan foi condenado a dois anos de prisão. A pena foi reduzida pela justiça militar e acabou prescrevendo. E a Nardo Pareja mantém por mais de 60 horas como refém uma estudante de 13 anos em Feira de Santana, na Bahia. Depois de intensas negociações, ele soltou a garota e na fuga conseguiu despistar a polícia. O caso trouxe notoriedade à Pareja. Preso meses depois, acabou executado por rivais na cadeia. Veja a seguir. Saem os... Acalmou os mais nervosos e manteve o controle, apesar da arma apontada em sua direção. Ele apontou a arma para a minha cabeça, para o meu ouvido, para o nariz. Quando ele fez o Nidunitue, fui eu que fui escolhido, mas ele não... não... atirou. Foi também Luana quem abriu a porta do ônibus para Sandro descer com Geísa. Na medida que ele saísse do ônibus, os outros reféns poderiam sair e ele, de repente, ficaria só em poder dela. E ninguém atiraria. Eu pensei que ninguém ia atirar. Hoje, Janaína embarcou para casa, em Campo Grande. Porque ele estava muito perto dela. Teria que ser um tiro fatal para que ele não tivesse reflexo para atirar nela de novo. Se é que foram as balas dele que mataram a menina, entendeu? Eu acho que... não sei se ele queria fazer isso. Ótimo, mas os médicos alertam. Plástica é cirurgia. O que fazer para melhorar, faço mais ainda.